Mais um dia na Índia, dessa vez em Calcutá, a terceira maior cidade do país, uma cidade que foi fundada pelos britânicos. E agora eu estou aqui bem no coração caótico, mais uma vez, de uma cidade indiana. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer aquilo que eu amo, que é provar iguarias locais. Dizem que Calcutá tem a melhor culinária do país. E hoje iremos descobrir se isso é verdade. E para provar vários sabores locais, nada melhor do que estar com um morador daqui da cidade, aqui do meu lado, eu tenho o Avic. Avic, say hi to Brazil. Hello, Brazil. Welcome to India. Welcome to Calcutá. É isso. O Avic trabalha para a A Chefs Tour. A Chefs Tour é uma grande parceira aqui do canal, que já nos proporcionou momentos deliciosos em vários países. E hoje não será diferente. Então bora que eu tô com fome. Para a nossa primeira parada, nós temos que pegar o metrô. E aqui em Calcutá, é interessante porque esse metrô é o metrô mais antigo de toda a Índia. Eu não pude gravar lá fora da estação, na parte antes de entrar no trem, porque é proibido. Mas aqui dentro do vagão é tranquilo. E tá sossegado, ó. O vagão tem ar-condicionado, bem sussa. E o valor para duas paradas é 5 rupias. Mas o valor máximo que você paga no metrô aqui é 25 rupias. Então, pelo jeito, funciona muito bem. E eu tô surpreso. Eu achei que ia ser um metrô bem mais cheio que esse daqui. E tá super confortável. Eu ainda não tenho ideia do que vamos provar primeiro. Eu sei que acabamos de sair do metrô que está ali atrás. E o que o meu amigo estava me dizendo é que a 800 metros daqui tem um braço do rio Ganges. Então ele passa aqui, cara, bem próximo desse local. Vamos continuar andando. Uma coisa diferente aqui de Calcutá, pelo menos para as outras cidades que nós conhecemos da Índia, é que eu tô achando tudo muito mais limpo que outros lugares. Pelo menos essa é a primeira impressão que eu tô tendo. Olha só, pra abrir o nosso apetite hoje, nós paramos nessa barraquinha onde eles vendem o famoso laço indiano. Só que esse daqui, pra mim, parece mais um milkshake do que um laço, porque olha só o tanto de coisa que tem aqui no topo dele. E eu aprendi hoje, depois de tanto tempo aqui na Índia, que o laço, ele não é feito com o iogurte. O laço é, na verdade, a fruta batida com a coalhada do leite. Então eles retiram a coalhada do leite, colocam numa espécie de container e usam um pedaço de pau pra bater essa coalhada. E então essa coalhada vira uma coisa mais pastosa, que dá a consistência necessária pra bebida. Por esse laço aqui, ó, eles cobram 50 rupias e esse daqui é o de manga. E aqui em cima tem calda de tamarindo, tem leite condensado, algumas frutas secas e manga seca. Vamos ver se é bom? Eu acho que sim, né? Não tem como isso daqui ser ruim. Olha a cara disso, cara, que delícia, que beleza. Vamos ver. Ele tem um sabor diferente, ele não é muito doce, tem um certo salgadinho também, porque eu acho que vai sal na composição. É muito refrescante aquilo. É um shake de manga melhorado. Eu posso dizer que é quase uma sobremesa e é por isso que eles entregam também uma colher. Pra você pescar as coisas aqui, ó, as frutas secas. Pra mim, tá super aprovado. Essa é só a primeira parada. Vamos tomar isso daqui e correr pra mais uma iguaria local. Um dos maiores desafios aqui na Índia é cruzar as ruas, cara, porque em muitos lugares a regra é não ter regra. Eu não sei aqui em Calcutá, mas parece que aqui eles respeitam um pouquinho mais também que em outras regiões do país. Agora aqui, ó, vai ser a nossa parada. Esse lugar é famoso porque eles vendem um bom curry de carne. Então eu não sei qual que nós vamos provar, eu só sei que nós vamos comer. O que eu tenho aqui é um prato bem tradicional vendido nesse lugar, que chama Muton Kasha Parata. Isso daqui é carne de muton. Muton é carneiro, cabrito. E eles vendem nesse molho. Essa carne aqui, ela é cozida por mais de 10 horas. E é vendida juntamente com esses pãezinhos aqui, que são o famoso parata e um molho com algumas especiarias. Aqui tem cebola picada também. E por que que eles vendem muito esse Muton? Porque a vaca é sagrada aqui na Índia para os hindus, então eles não comem. Para os islâmicos, o porco é tipo uma comida que é proibida. Então eles também não podem comer porco. Então o que restou são os carneiros, os cabritos. Então isso eles comem e é o que eles chamam de Muton. Então vamos ver se é bom. Estou bem curioso, está bem apetitoso. O cara está vendendo muito ali. E eu já descobri que, além das especiarias indianas, que são tão comuns nos pratos típicos aqui do país, o que vai muito, em grande quantidade, nessa carne, nesse molho, é canela. Então a picância que provavelmente eu vou sentir aqui não é de pimenta, porque não vai a pimentinha ali nessa comida. Só as especiarias, como canela, cominho, e algumas outras tantas aí que eu vou descobrir. Então vamos ver se é gostoso. Estou curioso. O Muton caixa parata. Será que é bom? Então, pego o pãozinho, pegar um pedaço da carne aqui, um pedaço generoso, pegar um pouco de cebola também, colocar aqui junto na carne. Vamos ver se está gostoso esse Muton. Sentiu o punch da picância? Só que é uma picância diferente, porque como não é picância de pimenta, ela queima um pouco a boca, e depois ela vem só para a ponta da língua. Só para essa parte aqui. A carne está extremamente macia, como toda carne que é cozida por muito tempo. Então está derretendo na boca, e você sente realmente o sabor da canela na carne. Eu não sou muito fã de canela, mas eu adorei a combinação dela com a carne de cabrito. O primeiro pedaço foi um pouco difícil pela picância. Agora o segundo está muito fácil. E é uma comida que eu repetiria facilmente. Na Índia, não é fácil você falar assim, eu comeria isso daqui de novo. É uma das comidas que eu vou sentir saudade de comer quando a gente deixar o país. Que comida deliciosa. Esqueci de falar o preço que nós pagamos ali por aquele pratinho com tudo aquilo, 317 rupias. Então não é uma comida das mais baratas, não. Mas valeu a pena cada centavo. Agora o que nós vamos fazer é utilizar um dos meios de transportes mais populares aqui em Calcutá, e que eu não vi em nenhuma outra cidade aqui da Índia. É esse tipo aqui de Rickshaw, só que ele não é puxado por motor, não tem motor, não é uma bicicleta. Ele é puxado por pessoas. E por mais que isso possa parecer um pouco cruel, você vai falar, ah, Mike, mas isso é exploração humana. Você pode ver que é uma coisa muito aceita aqui na cidade e que os moradores locais utilizam muito. Inclusive, esses carrinhos aqui, eles têm a placa, o número de licença. Então é um serviço totalmente legalizado. E o nosso motorista que está aqui, trabalha numa fazenda e quando ele não está na fazenda, quando ele tira folga na fazenda, ele vem aqui para fazer esse tipo de trabalho. Então daqui nós iremos para o nosso próximo Prata, nossa próxima degustação do dia, utilizando esse Rickshaw que é tão popular aqui na cidade. Nós vimos muitos moradores locais aqui utilizando esse transporte. Esse é o ganha-pão de muita gente aqui na cidade. O pessoal sobrevive desse trabalho. O cara está acostumado, então ele faz isso todos os dias e é isso aí, a rotina dele. E tem esse táxi aqui também, que é um meio de transporte muito tradicional aqui na cidade. Aqui atrás de mim tem uma comida que eu já provei em Delhi, só que aqui tem um nome diferente. aqui eles chamam de putka, que é uma massa de farinha de trigo frita. Eles fazem uma bolinha com essa massa, eles quebram ela e recheiam com uma mistura de batata, cominho, lentilha, coentro, sal. Fazem uma papa com isso, colocam um pouquinho dentro dessa massa e mergulham essa massinha num molho de tamarindo. Então é uma bolinha recheada com tudo isso que eu falei para você. e eles vendem nesse lugar, parece que é bom porque tem muita gente comprando e eu quero provar para ver se é tão bom quanto o que eu provei lá em Delhi. E não para de chegar gente, nós estamos esperando a nossa vez aqui, cada vez chegar mais pessoas e a galera vai passando na nossa frente, mas o cara é bom, ele é bom no que faz, pelo jeito. Tem gente parando as motos aqui para comprar isso dele. essa é uma comida de rua que você tem que comer rápido porque senão a bolinha vai derretendo por causa do líquido. Olha só, o recheio está ali dentro de batata, cominho, lentilha, coentro, sal, limão e aqui está o caldo de tamarindo, é um líquido. Então eles recheiam com isso tudo e você deve comer assim, numa bocada só. o caldo de tamarindo é muito picante. Não é uma comida gostosa, saborosa, sabe, que você fala nossa, que delícia, mas se eu ficar uma meia hora aqui, eu acho que eu comeria mais uns 10 ou 15 porque parece que vicia. É uma comida rápida, é fácil, é prática, é quase como uma brincadeira ali, a massinha com o líquido dentro, então eu posso dizer que é uma comida divertida. Eu gostei muito, estou surpreso, o lado dele, eu já tinha gostado bastante e esse daqui, é tão saboroso quanto. Vou até comer mais um. Vamos lá. Eu acho que esta é uma das comidas que mais representa aquele estereótipo de comida indiana porque a grande maioria dos vídeos de comida que você vê na internet mostra o pessoal comendo isso daqui. Então se você vier para o país, não deixe de provar porque sentir o sabor é muito melhor do que apenas ver pela internet, acredite. Eles também vendem a versão seca que vai só com a massa ali de batata, as coisas, está o recheio, mas não vai aquele líquido, aquele caldo de tamarindo com algumas outras coisas. Vamos ver se a versão seca é tão boa quanto a versão molhada. Secos e molhados. A versão seca parece mais um salgadinho de festa. Eu gostei também, mas não sei, eu acho que pela tradição eu gostei mais do molhadão, mas essa também é boa. do molhada. Música Agora nós paramos nesse lugar aqui que se chama Allen. E adivinha o que a gente vai provar? Você sabe que aqui é uma cidade que foi fundada pelos britânicos. E uma das comidas que eles deixaram de herança para esse lugar é o famoso Fish and Chips. Então eles têm a versão indiana do peixe com fritas. E essa lojinha aqui, cara, esse restaurante tem mais de 150 anos e pertence à mesma família. Então de geração para geração eles continuam aqui no mesmo lugar vendendo o que dizem ser o melhor Fish and Chips aqui dessa cidade. Talvez aqui da Índia inteira, não sei. Isso eu estou achando. Vamos lá dentro agora provar esse guarito. Hello, hi. Vamos provar, vamos ver se é tão bom quanto eles dizem. Nós saímos lá de dentro porque estava com um ventilador em cima da gente e o vento do ventilador estava afetando a microfone. Eu quero que você consiga entender o que eu estou dizendo. Então aqui, o que nós recebemos, eu descobri agora que não é peixe. Que o mais famoso, que eles têm peixe também, mas o mais famoso é camarão. Então aqui são camarões empanados numa manteiga, numa base de farinha e fritos numa manteiga clarificada. Tem muito camarão aqui. Esse aqui é só um dos vários que estão aqui dentro dessa massa. E vamos lá, vamos ver se é gostoso. Custa R$170 por esse pedação aqui. Eu acho que é gostoso. Eu estou salivando. Vamos comer camarão aqui na Índia. Será que é bom? Nossa! Essa massa é uma massa suave, leve. Você sabe que ela está presente porque você está vendo ela aqui. Mas a partir do momento que ela toca na tua língua, ela derrete, ela some e deixa um saborzinho muito gostoso. Bem diferente de todos os empanamentos que eu já provei. O camarão está delicioso, bem presente. Sabor de camarão, não tem mais nada o que falar. Uma comida bem gostosa. E agora eu entendo por que esse lugar é tão famoso e se sustenta há mais de 150 anos. Ó! E aí E aí E aí E aí Obrigado.